Eu não consigo começar esse som, não tô conseguindo de jeito nenhum Então mano, eu só vou falar o que vem na minha cabeça É tudo que eu tô sentindo, tá ligado? É tudo que tá pesando E é isso, acho que isso aqui vai ser mais um desabafo Do que um som mesmo Eu lembro quando nós não tinha nada Pouco dinheiro, poucos amigos e um sonho gigante dentro da minha mala Sempre focado nesse objetivo, mesmo quando eu era o pior da minha sala Senti tão sozinho, longe da saída, com fé no que só é o mesmo acreditar Eu tenho um curo desamparo, minha mãe nunca cria um descaso Jurei pra mim mesmo que um dia eu ia viver com mais do que o necessário Agora Rafa, meu número é o 7, eu nasci dia 7, foi premeditado Já me aproximei dos meus demônios, por isso hoje em dia eu vivo iluminado Como o efeito da droga, droga, me amenize e depois volta Que minha ansiedade incomoda, se eu não entendi a energia Ela fecha em meu corpo, eu sou pra vigiar minhas costas Não barulhei, ouvi o que tem através do sereno Vi que meu mundo era tão pequeno Minha ambição me leva aonde eu quero Porque eu sempre paguei qualquer preço Qualquer preço O valor da minha vida é meu sonho Sempre dividido, viver em dois planos Estúdio sempre faço meus corevitens Saudades de comer o pai pro jogo dos santos Vejo meu família num sei quantos anos Só tento me esquecer pra reduzir esses tantos Meu caso e meu ego não tem diferença Me distanciei porque teve essa ausência Mas sei que a maldade mora na inocência Mas sempre parado pra não virar pés Sempre tive fé, mas me faltou clareza Espeto com quem eu coloco na mesa Divido com os mesmos que eu tenho, CT Faço outra oração, só que em forma de ler Nunca faltou nada em cima da minha mesa Eu lembro quando nós não tinha nada Pouco dinheiro, poucos amigos E um sonho gigante dentro da minha mala Sempre focado nesse objetivo Mesmo quando eu era o pior da minha sala Senti tão sozinho longe da saída Com fé no que só eu mesmo acreditava Eu procuro desamparo Minha mãe nunca cria um descaso Jurei pra mim mesmo que um dia eu ia viver com mais do que o necessário Agora Rafa, meu número é o 7 Eu nasci dia 7 e foi premeditado Já me aproximei dos meus demônios Por isso hoje em dia eu vivo iluminado Já me aproximei dos meus demônios Jurei amata Eu estava pronto Seu trobo E você não custo Você não custa